O projeto de autoria do executivo que cria o Fundo Estadual de Segurança recebeu 16 votos favoráveis. O presidente do Poder Legislativo, deputado Jaúl Serriniê, disse que a proposta seguia o tempo de tramitação conforme o regimento da casa. Bom, esse projeto era um projeto aguardado, a Assembleia tinha pautado, não tinha pautado antes porque nós temos os nossos trâmites constitucionais e existiam alguns vetos que estavam trancando a pauta, nós destravamos os vetos, votamos os vetos e agora nós podemos ter oportunidade de aprovar entre esse e muitos outros projetos que estão tramitando na Assembleia Legislativa. A Comissão dos Concurseiros da Polícia Militar fez questão de acompanhar de perto a votação do projeto. Após a aprovação, o grupo comemorou e agradeceu ao presidente da Assembleia. O presidente da comissão disse que espera que o governo do estado use os recursos do Fundo de Segurança para melhorar a estrutura da segurança pública e dar andamento ao cronograma do concurso da PM que está parado. Após uma reunião que tivemos com o comandante-geral da Polícia Militar, soubemos que não foram contemplados novos 400 militares para o ano de 2020. Então nós estamos aqui firme e forte, tanto para pedir apoio do presidente da casa como os demais 23 deputados estaduais para que se faça uma articulação e contemple os novos policiais militares para 2020. O Fundo de Segurança Pública destina recursos do Ministério da Justiça para projetos, atividades e ações nas áreas de segurança pública e de prevenção à violência. Por meio do fundo, será possível investir em novas viaturas para a PM, aparelhamento policial e pagamento de servidores.